Eu tenho que compreender que o Ministério Público está em uma posição com a polícia que tem um esforço para reduzir a quantidade de armas que tem no país. Nós temos um recorde histórico de armes no país e amunições. Eu tenho que olhar para cada vez que o detenimento no país, praticamente, confiscar mais armas. Eu tenho que surpreender a papia de ser a sua fronteira, e a sua fronteira está com a Venezuela. E se eu estou a reduzir o vendimento de armas e todo tipo de coisas no país, eu tenho que dizer que isso não é possível. A arma está bem na quantidade ainda, a droga está bem na quantidade, porque não tem nenhuma proteção para a fronteira, para a comunidade, o que sim tem que procurar para não vir comida na prensa, para pagar o povo, mas a arma, a droga, a munição está bem. A informação que eu tenho é que o Ministério Público me preocupa mesmo, mas, por isso, eu tenho que procurar para o Ministério Público, que eu tenho que coberto sobre isso, onde eu tenho uma acção sobre a magnitude do problema de arma, a munição. A hora que eu estou atendendo, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, etc., e a surpresa para vender armas e armas no país, isso é o que eu tenho que fazer com isso. O problema com os homens é que o governo, quando você quiser, você pensa que o governo está em sua atualização, que é acción aqui, que não é funcionar, que não é funcionar, porque não é funcionar se eu pedir alguém para entrega arma, o que é que, eu estou entendendo também, existe um problema. Você não confia em mim, se você confia em mim, porque você não está pagando, se eu não entrega armas, é perseguível, mas não confia em mim, e eu preciso de ninguém. E eu quero que qualquer pessoa entrega a arma. Eu sou um se organizador, que põe um arma Se tiver arma aqui para fazer seu acto de crime, para proteger seu mês, contra o outro que é isso, se tiver arma, não entregar sua arma, se tiver uma pessoa com a sua mãe e a sua mãe sabe que tem uma arma na casa, se tiver uma pessoa com a arma. Se tiver uma pessoa com confiança, não entregar sua arma, ou não destruir a arma, ou tirar de um posto, ou tirar de um caminho, mas é confiança que o homem perdeu, se tiver uma pessoa com medo de entregar uma arma com medo, que depois toca, é a palavra de uma pessoa que não está mal, ou que a pessoa que está mal, então eu quero que seja uma coisa lamentável. Sim, eu compreendo que eu tenho esse esforço, e eu compreendo também que eu tenho esse esforço de todas as formas, mas eu quero esse momento para ter mais atenção, e ter em conta de que tem arma que tem uma pessoa com a sua mãe, e ter em conta de que tem uma pessoa com a sua mãe, e ter em conta de que tem uma pessoa com a sua mãe, mas eu tenho esse esforço, e quando eu tenho esse esforço, eu tenho que fazer uma pessoa com a sua mãe, porque se não tiver alguma coisa, tem uma pessoa com a sua mãe. mas eu sei se o governo não está querendo aqui, e o governo não está com a sua mãe, se não tem uma pessoa com a sua mãe também, no parlamento, então eu tenho que fazer uma pessoa com a sua mãe, uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa solitária, no momento aqui, sem o suporte do governo.